Essa sapatilha é da Usaflex, eu vou mostrar pra vocês esse modelinho de pé. Aqui, meninas, ela tem essa tecnologia aqui com esse tecido, que é excelente pra quem tem joanetes, então acomoda super bem o seu pé, não vai te proporcionar dor, vai te dar um conforto maravilhoso. Ela é bem rasteirinha, tá vendo? Esse modelinho a gente tem dela nessas três cores, por dentro ela é toda acolchoadinha, então não vai te machucar em nada e vai te proporcionar um conforto maravilhoso. Por baixo ela é toda emborrachada, a gente, meninas, tem ela disponível em três cores. Nesse pretinho, nesse vermelho bordô e nesse azul incrível. Já tá disponível no nosso site para compra.